E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá espetacular porque você vai poder utilizar o seu controle no telefone E poder jogar Free Fire utilizando a manete É uma dica muito top, quero agradecer meu camarada Playone Que disponibilizou esse vídeo pra trazer aqui pro canal, tá? Os créditos é todos eles, o link do canal dele tá na descrição aí Beleza? Então vamos lá pessoal, olha isso, muito top Ele tá mirando aí, tá ajeitando tudinho, tá? E dá pra você utilizar comprando um controle de camelô mesmo Aqueles controles baratinhos no camelô E um cabo OTG, beleza? Então vamos direto ao ponto aí como é que funciona Repara aí que o cara tá no telão ali Dá até pra você jogar no telão, tá? É muito importante, beleza? Se você configurar direitinho você consegue jogar no telão No telão eu ainda não sei como é que funciona, tá? Mas eu posso pesquisar se vocês quiserem eu trago pra vocês, tá? Então vamos lá mostrar pra vocês, ó Você precisa de um controle, tá? Normal, aqueles controles de camelô mesmo Com cabo e ponto USB, ó E precisa desse cabinho OTG É muito fácil de você encontrar, tá? Qualquer loja de informática que você encontra esse cabinho aí Até mesmo no Mercado Livre, tá? Cabo OTG, beleza? Que você conecta aquela entrada no telefone E a ponto USB do seu controle Com esse cabinho, tá? E você precisa baixar esse aplicativo aí, tá? O Octopus, tá? Na Play Store, bota esse nome lá que você baixa lá Ele tá conectando ali de boa Olha isso aí, ó Show de bola, beleza? Tem que fazer algumas configurações, ó Você vai abrir ali o aplicativo, beleza? E você vai abrir direto ali o Free Fire ali, tá? Aí lá em cima daquela carinha lá, ó Você vai ver uma setinha ali, ó E você vai clicar naquela carinha, beleza? Você vai agora clicar naquele tecladinho ali, ó A setinha tá lá E vai fazer a segunda opção Na primeira opção, na verdade, né? Agora já está configurado Agora é só correr pra braça e voltar a jogar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu? Arrebenta, compartilha, tá? E tomo junto, abração Fui! 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 Fui!